Oi, eu sou a Thaís de Belém, tenho 37 anos e a minha relação com o Keli tem 32 anos. Eu comecei aqui com 5 anos e segui até o terceiro colegial, saí daqui com 17 anos e tenho as melhores lembranças da minha vida. E hoje estou super feliz de estar aqui, podendo reviver toda essa história, entrando nesses corredores onde tem muita história, onde tem muita história minha envolvida aqui, entre essas paredes, nessas estruturas. Entrei na minha primeira sala de aula, que eu não entro, acho que há 32 anos, e foi muito emocionante reviver, poder estar ali, me imaginar ali pequenininha, caminhar pelo parquinho que eu brinquei, muita coisa modernizou, mas a estrutura da escola ainda tem a essência que tinha e é uma nostalgia imensa poder vivenciar tudo isso há 32 anos depois. Muito gostoso. O legado que o Keli me deixou foi a melhor missão cumprida. Eu saí daqui muito preparada para enfrentar a faculdade, a vida, saber me virar e saber me organizar, o que ele sempre deixou um marco de vivência, onde tudo era muito bem explicado, em todas as etapas, desde lá do infantil até o antigo colegial, a gente se sentia muito acolhido. Isso é muito importante para você dar o próximo passo, porque é a segurança que você tem para a vida. Quando eu saí para a faculdade, eu tinha uma noção de como buscar, e isso é importante, eu acho que eu, sabe, você aprender a se virar, porque não é a mão beijada, é o ensinar a dar o passo. Quando eu coloquei minha primeira filha aqui, a Mafifi, foi muita emoção, eu cheguei na sala de aula e descobri que ela ia estudar na sala que eu estudei, em uma das salas que eu estive. E olhar ela assim, e sendo muito bem acolhida pela professora, foi assim, algo inexplicável. Toda vez que eu tenho a oportunidade de trazê-la na escola, eu sempre falo, troca de lugar comigo, posso ir? Posso ir no seu lugar? Ela, mamãe, ela não entende muito bem esse sentimento, mas é muito legal porque eu reencontro amigos meus, que hoje os filhos estudam com a minha filha. Então, isso é assim, é como se eu estivesse revivendo o colégio, como se eu estivesse, depois de 20 anos, revivendo o Kelly. O Kelly, para mim, nunca foi uma opção, ele sempre foi uma certeza, uma escolha certa, onde a história da minha família com a história do colégio se funde, e eu não tive dúvidas na hora de passar isso para as minhas filhas, porque meu tio estudou aqui, eu estudei 12 anos aqui, e eu quero essa experiência de vida para as minhas filhas. Depois de todo o desenvolvimento pedagógico e toda a integração da Maria Sofia aqui na escola, eu não tinha dúvidas que a Maria Vitória também estudaria aqui. Mesmo com 137 anos, um colégio tradicional, ele é inovador a cada ano. Vim conhecer toda a estrutura da parte maternal, e fiquei encantada com a proximidade pedagógica, com o cuidado da enfermaria, com o cuidado com a alimentação, que para mim é uma parte muito importante, que eu sofro com a Maria Vitória. Então isso, como mãe, pega muito para mim, e hoje eu tive a certeza que eu posso deixá-la aqui com toda a segurança, que ela será cuidada como eu cuido. E eu estou preparada para 2021, junto com o Colégio Kehle. E eu estou preparada para 2021, junto com o Colégio Kehle.